Entendiaram tua esposa, falaram E esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove Fica ali na teu desistir, não é chorar Ah, 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 ah No mundo desterpe, nunca mais ouro um bocado em você Vem, vem E os teus sonhos destruíram tua joia Volaram E esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove No mundo desterpe, acredito na tua glória Ah, 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 ah No mundo desterpe, nunca mais ouro um bocado em você Ei, ei Carolina, você sabe que esse homem é um lobo No mundo desterpe, nunca mais ouro um bocado em você E esse voo nunca mais vai levar E esse voo nunca mais vai levar Carolina Eu preciso de uma tira a folga que esse cara faz Aplausos 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 Aplausos